O Centro de Referência de Assistência Social da Vila Isabel foi totalmente revitalizado. As fotos mostram como o prédio estava antes das obras, mato alto do lado de fora, o piso teve que ser trocado, uma rampa para acesso de cadeirantes foi construída e outras estruturas internas e externas alteradas. A revitalização custou R$ 184 mil e vai beneficiar mais de 5 mil famílias cadastradas. Aqui nesse CRAS da Vila Isabel é atendido cerca de 5.300 famílias, então é um investimento grande que foi feito aqui. Esse CRAS estava necessitando de muitos reparos, uma reforma grande, deu para ver que ficou bem diferente. Foi investido cerca de R$ 184 mil nessa revitalização desse CRAS, então é um investimento bem grande para a nossa cidade. Considerado a porta de entrada da assistência social, o CRAS atende famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos e beneficiários do programa Bolsa Família. Dez unidades funcionam em Ponta Grossa, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nós estamos fazendo um investimento muito grande na assistência social, com a revitalização, as reformas dos CRAS, que nunca tiveram. Então, isso vale a pena porque oferece melhores condições de trabalho para as nossas assistentes, mas também para a população assistida. Aqui na região da Vila Isabel, nós temos esse CRAS há tantos e tantos anos, sempre era uma necessidade muito grande de todos que frequentam aqui de investimento, e agora nós conseguimos fazer toda essa reforma e oferecendo melhor condição de trabalho para todos.